Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso tudo é só pra me levar até o aeroporto? Eu cancelei sua passagem pra faculdade. Vamos te levar de carro pro outro lado do país numa viagem em família. Olha só. Apresentando, fazendo o Rick Mitchell beijar o cachorro. Que droga, Kate. Que droga, Kate. Pai, olha no porta-mala. Olha o quê? Que droga, Kate. Criança, soube que tem umas trilhas ótimas por aqui. Só um segundo, pai. Nós vamos revelar a nossa maior invenção até hoje. Esse é o Ajuda-Bom. Garantimos que eles nunca... Ninguém... Vão ser mal. Ô, mãe, o que é aquilo? Saudações, humano. As máquinas estão se revelando. Sayonara. Robôs andando pelas ruas. Que criatura estranha é essa? Cachorro, porco, cachorro, cachorro. Pão de forma. Os Mitchel sempre foram esquivitos. Não dá tempo de lavar a mão. Relaxa, eu nunca lavo. Por isso, nós somos ótimos. Aprende com o papai. E talvez a gente seja tão esquivito que salve o mundo. Beleza, mãos aqui. Ah, ah, lameu minha língua. Não só as reações dellenhar. Fim de mercado. Apoio. 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 Obrigado.